Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dica bem rápida aqui para quem tem Smart TV da Samsung como você pode estar atualizando o sistema, apesar de parecer uma coisa simples para alguns mas eu já recebi vários comentários das pessoas dizendo que estavam tendo algum tipo de problema para instalar determinado aplicativo, que o aplicativo até estava ali na loja da Samsung e quando iriam instalar não conseguiam e muitas vezes era alguma atualização da TV que estava pendente e hoje eu mostro para vocês detalhadamente como você faz, claro se tiver atualização disponível então se você puder deixar um like e também inscrever aí no canal eu já te agradeço, vamos lá então primeiramente você vai acionar a tecla da casinha aqui do seu controle remoto e vamos até configurações dependendo aí do seu sistema operacional que você está no momento, pode ser que apareça aqui um pouquinho diferente mas as opções são praticamente as mesmas então a gente vai vir aqui na rosetinha das configurações, vamos clicar ok e você vai procurar aqui no menu a guia suporte vindo em suporte, clica ok e a primeira opção que aparece aqui para nós já é a opção de atualização de software aqui tem um detalhe, a grande maioria das TVs já vem com isso acionado com essa função aqui, atualização automática marcada se a sua TV estiver com essa opção aqui marcada, ela vai fazer a atualização sozinha mas porventura se alguém mexeu na sua TV, às vezes até mesmo alguma criança aí brincando com o controle remoto se deixar aqui essa função desmarcada, ela não vai atualizar sozinha então você precisa vir aqui em atualizar agora, clica ok e na verdade a TV vai fazer uma busca aí para ver se tem atualizações, a minha provavelmente não tem nenhuma atualização pendente porque eu estou sempre cuidando aqui, deixo ela no automático ela vai fazer uma busca aqui, aparece esse gráfico do 0% ao 100% e aqui no meu caso então, eu não tenho nenhuma atualização pendente se você tiver com essa opção por exemplo desmarcada vai aparecer uma versão do sistema aí para você atualizar é só clicar ok e concordar aí fazer a atualização do sistema então muitas vezes alguns travamentos da TV, até mesmo erro em aplicativos pode ser alguma atualização pendente que você tenha então é interessante se você tem na sua TV deixar essa opção aqui, atualização automática sempre marcada é isso então, essa dica que eu compartilho hoje com vocês muito obrigado pela atenção, não esquece de deixar o like aí no vídeo até mais, tchau tchau tchau